Olá, meu nome é Silvia, tenho 45 anos, sou uma artista brasileira autodidata que vive entre Portugal e França. Um encontro inusitado com a arte em 2018 mudou completamente o meu caminho e a minha trajetória e fez da arte uma filosofia de vida e uma paixão. Esse é um espaço que faz parte do meu ateliê, onde aqui eu desenvolvo parte das minhas pesquisas entre desenhos, fotografias, pinturas e outras técnicas. E dentro dessa linguagem eu tento encontrar o meu caminho na arte. Minhas inspirações vêm. Das viagens, caminhadas para observar e fotografar a perfeição das cores que envolvem a natureza e toda a sua atmosfera. Pessoas que cruzam meus caminhos, meus filhos e a forma mais genuína do amor. O silêncio e sua paz. Nele me encontro comigo. Seu vazio me preenche e me inspira. Na busca da minha própria linguagem artística, exploro técnicas e pesquisas de materiais. E daí nasce o meu trabalho. Da junção de duas paixões, arte e tecido, tecido que remetem à minha infância, pai comerciante tértil, mãe costureira. Através da mistura de materiais, expresso minhas emoções e desenvolvo o meu processo criativo. Mãe, mulher, artista. Apaixonada pela vida, família e pela arte. Ainda não é lindo. Obrigado.